E nasce o dia, a chuva chegando da esfria, os carros passando e nada mudou. E o tempo não passa, e tudo parece não funcionar, pensamentos e sonhos se desmoronando. E o tempo não passa, e tudo parece não funcionar. Deixa acreditar que vale a pena acreditar, mas vale a pena, vale a pena, vou superar. E nasce o dia, a chuva chegando da esfria, os carros passando e nada mudou. E o tempo não passa, e tudo parece não funcionar, pensamentos e sonhos se desmoronando. É difícil acreditar que vale a pena acreditar, mas vale a pena, vale a pena. É difícil acreditar que vale a pena acreditar, mas vale a pena, vale a pena, vou superar. Acreditar, batalhar, vencer. É difícil acreditar que vale a pena acreditar, mas vale a pena, vale a pena. Precisa acreditar que vale a pena acreditar, mas vale a pena, vale a pena, vou superar. Acreditar, batalhar, vencer. Acreditar, batalhar, vencer. E aí